Com 46 parques eólicos espalhados pelo estado, a Bahia atinge a potência instalada de 1,2 GW na produção de energia eólica o equivalente a metade da energia elétrica que é distribuída no estado atualmente A marca foi alcançada depois que os parques eólicos Caetité entraram em operação comercial em setembro deste ano e colocam o estado na posição de quarto maior estado brasileiro em produção de energia Nos próximos anos, a Bahia deve ocupar a primeira posição